Oficialmente, boa noite a todos. Boa noite, Ricardo. Boa noite a todos que já estão aqui na sala. A gente inicia o primeiro webinar de 2021 da Eco Diagnóstica, né, falando sobre teste rápido, que é o nosso mais recente lançamento, foi em novembro de 2020, né, e com o professor Ricardo, né, para a gente falar um pouquinho sobre teste rápido de leishmaniose, né, para o diagnóstico de leishmaniose visceral baseado em KDDR, né, do desenvolvimento desse produto aos avanços atuais, tá? Eu gostaria de lembrá-los que a Eco Diagnóstica lançou um portfólio amplo de teste rápido em 2020, né, aqui do lado vocês têm o nosso folder com o nosso perfil para cães e para gatos, com várias opções de teste rápido. Ao final, eu vou apresentar um pouquinho mais disso para vocês. Gostaria de dizer que são todos muito bem-vindos, né, a mais um webinar. A nossa interação será toda pelo chat do YouTube. Fiquem à vontade para mandar dúvidas para o professor Ricardo durante a fala dele. Nós temos um pequeno delay entre a sala que nós estamos e o streaming para o YouTube. Então, eu peço que vocês façam suas colocações durante a fala, qualquer dúvida que vocês tiverem já podem ir mandando durante o webinar, né, e ao final a gente vai tirar essas dúvidas, né, sanar, melhor dizendo, as dúvidas com o professor Ricardo, ok? Bom, seguindo aqui nas informações da Eco Diagnóstica, o nosso site é Eco Diagnóstica VET, onde vocês encontram todas as informações a respeito dos nossos testes rápidos, inclusive vídeo, o instrutivo de como fazer o teste, né, e todos os nossos contatos. Bom, é com muito prazer que eu tenho a honra de ter o professor Ricardo Toshio Fujiwara nessa noite, né, mais uma vez contribuindo com o webinar da Eco, né, muito obrigada, professor, pelo convite, pelo assente, né. O professor Ricardo, ele é professor associado da Universidade Federal de Minas Gerais, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Parasitologia, bolsista de produtividade CNPq, nível 1B, membro do corpo editorial de diversos periódicos científicos, membro da National School of Tropical Medicine, publicou mais de 160 artigos científicos, participou no depósito de 41 patentes, orientou, supervisionou mais de 60 profissionais em nível de iniciação científica, mestrado, doutorado e pós-doutorado. E é uma gentileza de pessoas sempre nos apoiar e nos acolher aí, tirando nossas dúvidas. Seja muito bem-vindo, professor Ricardo. Faço a palavra para você e qualquer dúvida eu estou aqui à disposição. Obrigado, Daniele. Bom, só posso agradecer a Eco Diagnóstica pela oportunidade. Para mim é um prazer vir falar um pouco do nosso trabalho que a gente tem desenvolvido na UFMG e a gente fala que, por todas as patentes que a gente tem, todos os artigos, o que mais importa é aquele um que vai fazer diferença para a sociedade, né, e no caso a Eco Diagnóstica acreditou e acredita no trabalho desenvolvido dos pesquisadores brasileiros. Então vou apresentar um pouco, hoje eu separei um pouco do que é o KDDR, o antígeno que é baseado, esse antígeno que é usado no teste rápido da Eco, né. Então, se me permite, posso compartilhar a tela aqui, Daniele? Fique à vontade. E é o que eu peço desculpas a todos e a todas pela aula de hoje, né, mas vou tentar ser bem breve, enfim. Então, eu vou falar, então, só para começar falando que a Eco Diagnóstica não me pagou um centavo, eu faço isso de bom grado, vou apresentando os dados mesmo científicos, e depois eu ficarei muito feliz de me compartilhar e dividir durante as perguntas, conforme vocês tenham dúvidas. Muita coisa, obviamente, não fica restrita à publicação, não fica somente nas publicações, são muitos avanços, para a gente chegar onde a gente está hoje foram mais de 10 anos de pesquisa, no qual culminou com esse antígeno e o porquê ele, nós vamos falando também durante a apresentação, tá. Então, eu agradeço novamente a Eco. Falar que esse é um produto que veio lá do nosso laboratório de imunologia genômica de parasitos, eu compartilho o laboratório com a professora Daniela Bartolomeu e a professora Lilian Bueno. Na verdade, a professora Daniela Bartolomeu com toda a expertise em genômica e pós-genômica, e a doutora Lilian com imunologia de animais e humana, e a gente trabalha com vários patógenos de importância médica e veterinária, entre as leishmania, tripanosomas, plasmodium, vários eumintos, e nosso foco, pelo menos o meu foco principal, é sempre o desenvolvimento de mecanismos e ferramentas de controle de doenças infecciosas e parasitárias, né. Basicamente, o que a gente faz durante a nossa vida acadêmica ali, entre todas as coisas, principalmente nas minhas linhas de pesquisa, é a seleção de antígenos, novos antígenos para diagnóstico, para vacina, ou para imunoterapia, a gente tem essa expertise de fazer, além da seleção, transformar em um bioproduto, clonando, expressando, formando novas proteínas, né, ou mesmo já a partir de sintéticos, e toda a parte de teste vacinal e diagnóstico, tanto em animais quanto em humanos, testes imunológicos, se fosse para vacina, e testes em campo, principalmente para diagnóstico, tá. Eu sei que o público aqui é bem restrito, trabalha, e amplo, mas trabalha com leishmaniose visceral, falar que as leishmanioses, o Brasil, pelas condições nossas, de temperatura, umidade, favorece o desenvolvimento do flebótomo, do flebotomínio, que é o hospedeiro invertebrado, e nós temos, sim, leishmaniose cutânea e visceral, em humanos e em animais, né. Só quero relebrar alguns pontos, que eu acho que isso é importante depois para falar do diagnóstico, e às vezes, todo mundo me pergunta, mas o diagnóstico é confiável? Sim, todo diagnóstico é confiável, mas você tem que saber as limitações dele, né, e você tem que ter um conhecimento clínico, também exacerbado, muito afiado, porque, eu sempre reitero, principalmente para os médicos veterinários, que a clínica é soberana. Um teste diagnóstico, ele é um suporte diagnóstico, mas quem define é o clínico, é o médico veterinário que determina se há despeito de ter resultados positivos ou negativos no teste, né. Lembrando, então, que eu tenho trabalho com leishmaniose de ser alcanina, pelo menos há 20, um pouco mais de 20 anos, terminei minha tese de doutorado há 20 anos, então, antes disso, ainda com estudante de iniciação científica e fui seguindo, né. E lembrando que a leishmaniose de ser alcanina, ela apresenta sinais clínicos variáveis, claro que, conforme a progressão, o maior número de sinais é observado, né. O Brasil Leish já tem a revisão, a última revisão, tá, do doutor Vitor, eles conseguem definir melhor até a progressão conforme sinais clínicos, mas é bem verdade que boa parte dos sinais não são patognomônicos. O que quer dizer isso? São sinais que não definem necessariamente a leishmaniose. Esse emagrecimento acentuado é uma inflamação absoluta que o animal apresenta, logo faz com que a célula não consiga absorver nutrientes e leva a esse emagrecimento. Dermatites, cerato conjuntivites pode ser causada por outros agentes etiológicos também, ou outras causas fisiológicas, né. É claro que com a progressão da doença, e cada vez menos a gente observa essa doença mais exacerbada, é bem possível que a maioria de vocês médicos veterinários observem animais assintomáticos. A questão, e eu posso falar dos estudos experimentais já realizados há mais de 20, 30 anos, ou mesmo a observação em áreas endêmicas, a leishmaniose, ela acontece com uma doença, vamos dizer, de curso demorado. Geralmente a leishmaniose, a partir da infecção pelo fleodotomínio, que é uma carga muito menor do que os estudos experimentais, quando injetavam ainda machigotas, ela leva um tempo maior para que tenha estabelecimento de parasito, é bem possível que o animal tenha meses e meses já com estabelecimento do parasitismo, ele tem a sua medula óssea acometida, então às vezes ele tem sim o parasito na medula óssea, mas sorologia negativa. Em áreas endêmicas que você tem uma carga altíssima de transmissão, e a gente pode falar no norte e nordeste do nosso país, é bem comum você observar animais assintomáticos, sorológicos negativos, mas parasitológicos positivos. Isso é uma primeira fase de uma infecção. Estudos experimentais, de novo realizados há muito tempo, mostram que a partir do momento que você desafia com a machigota, que é uma carga elevadíssima de parasito já, vamos dizer, bem resistente à destruição da resposta imunológica, ou seja, é quase certo a infecção, mostra que demora às vezes 10 a 11 meses para você ter uma soroconversão. E os primeiros sinais clínicos é bem provável que aconteça depois de 2, 3 anos. Isso para um animal, vamos dizer, que às vezes não tem um bom cuidado pelo tutor, quando o tutor atua com toda a responsabilidade, quando tem o tratamento médico veterinário recorrente, com toda a nutrição, com todo o tratamento adicional, complexo vitamínico, enfim, tudo mais que é necessário para um bom crescimento do animal, é bem possível que o animal passe anos e anos sem nunca perceber, sem nunca ter tido um sinal para leishmaniose visceral. Então, isso explica, depois eu passo isso de novo, explica muitas das vezes onde tem muitas dúvidas, que aparecem, ah, mas o meu exame é negativo, mas em parasitológica é positivo, enfim, vem um pouco do entendimento da progressão. Lembrando até mesmo, eu posso falar que os primeiros estudos de leishmaniose visceral canina, já lá no Ceará, o professor Dini, o professor Genaro, que foi o meu orientador de doutorado, foram os primeiros a escrever aqui na região de Minas Gerais, Belo Horizonte, Existe também o processo de autocura, não se sabe porquê, mas parte dos animais, uma pequena parte, é verdade, eles progridem para uma cura. Claro que tem a ver com a questão de resposta imunológica, nutricional do animal, mas enfim, existe progressão muito variada da leishmaniose visceral. Então, é imprescindível a gente definir o que é infecção da doença, infecção é o contato do parasito, então às vezes você tem o contato, é possível você ter animais sorológicos positivos, mas que não apresentem doença, porque o simples exposição de um flebotomínio infectado, a carga do flebotomínio não é tão alta. A gente estima que, na verdade, a partir de múltiplas infecções por flebotomínio, que aí passa a ter um número de parasitas suficiente para o estabelecimento. Claro que também tem que ser considerado o status imunológico do seu paciente, do nosso PET, naquele momento da infecção. Lembrando a todos que o diagnóstico clínico, eu falo diagnóstico clínico é soberano, mas quando ele é feito de forma precoce, ele vai levar ao melhor prognóstico do animal, e também um controle mais eficiente da leishmaníose seral na sociedade. Isso seja pelo tratamento, na verdade, o que você quer é uma redução da carga, da oferta de parasitos pelo animal, ao ser possivelmente picado pelo flebotomínio, e além também do uso de coleiras, que a gente sabe que é importantíssimo. Por tudo que eu falei, de novo, é possível um médico veterinário observar e falar o meu animal está com leishmaniose visceral? Sim, é possível. A experiência do médico veterinário diz muito, mas sempre a gente fala que há necessidade de suporte diagnóstico laboratorial, mas aqui eu incluo os testes rápidos, obviamente. Mas para falar para vocês, o teste rápido já vem com sua praticidade para dar o resultado em poucos minutos, para, naquele momento, você tomar uma decisão mais rápida, se você inicia o tratamento, se você já coloca a coleira, ou se você já muda a sua hipótese clínica, né? Nós podemos voltar mais a isso também durante as perguntas. Existem vários diagnósticos da leishmaniose visceral canina. Eu diria que, assim, se fosse tão fácil, a gente tinha antígenos saindo todos os meses, né? A verdade é que a gente tem um parque tecnológico no Brasil amplo para fazer a seleção, produção, enfim. Mas o que o parasito, na verdade, leishmani infantum, que é o parasito que está aqui no Brasil, lembrando que a leishmani amazonense também pode, já foram descritos casos de visceral com a leishmani amazonense, mas a grande maioria seria para o leishmani infantum, é essa diversidade antigênica, né? Uma leishmania tem 4.684 genes codificantes de proteína. Para vocês terem uma ideia, se a gente fosse comparar o tamanho, a diversidade pelo tamanho, né? Um vírus que é um ser minúsculo, a gente já tem ouvido muito falar de vírus nos últimos anos, né? Principalmente no último ano. Ele geralmente é composto por 10, 12 proteínas, e se ele fosse do tamanho de um carro, um protozoário com leishmania, seria uma fileira de 330 carros, quase que um quilômetro, um pouco mais de um quilômetro de extensão. Mostrando que o protozoário é um ser muito mais complexo, apesar de unicelular, e ele apresenta diversos antígenos conforme a fase dele. Se é na fase que está no flebotomínio, ou seja, é a primeira fase que é exposta ao cão, ele, teoricamente, é ali onde a gente tem que pensar em vacinas, em pouco diagnóstico também. O nível de expressão e a forma que a expressão antigênica é diferente da forma amastigota, que está dentro de macrófagos e tudo mais. Então, isso sempre levou para um pouco mais de dificuldade de entendimento, né? E, claro, os grandes desafios do diagnóstico é a baixa sensibilidade. Por exemplo, o teste parasitológico é um teste de alta especificidade. Quando você vê a amastigota repleta de amastigotas, a especificidade é de 100%, você tem certeza que você está tendo. Mas a sensibilidade é baixa e bem sabe que, às vezes, todo mundo, na prática, tirar a medula óssea, por mais que você tenha prática, não é algo que seja muito fácil e sem indolor para o paciente, né? Isso depende, claro, do tamanho do animal e tudo mais. Um diagnóstico que sempre nos permeou no diagnóstico, um desafio que sempre nos permeou no diagnóstico da leishmaniose visceral é a reatividade cruzada, principalmente com outros agentes etiológicos que são comuns em cães, como babésia, elíquia, em algumas regiões do Brasil, tribanozoma, né? E um desafio que sempre tem que ser buscado, sem ser superado, é a necessidade de testes práticos e rápidos na obtenção de resultados. Antigamente, a gente utilizava muito de reação de imunofluorescência, que tem uma sensibilidade alta, a especificidade nem muito, ou mesmo o teste de ELISA, são resultados que até, na verdade, tem uma certa rapidez, mas nada é tão prático quanto o teste rápido e o resultado em poucos minutos, né? Como é que nós, lá do nosso laboratório, fazemos a seleção de antígenos? Existem duas formas, na verdade. A forma como era feita um pouco tempo antes, que era pela tentativa e erro, você basicamente macerar o parasito em milhares de partes e ir testando cada proteína, né? Mas nos últimos anos, nossa equipe tem buscado, a partir de ferramentas de bioinformática, fazer a predição de moléculas. Nós desenvolvemos esse software, essa pipeline, essa forma de fazer a seleção de antígenos, que você pode tanto selecionar peptídeos, que são pequenas partes antigênicas, seria o mínimo de fração da proteína antigênica, ou mesmo toda uma proteína, né? Dentro das 4.684 lá de Leishmania. E a gente consegue fazer a seleção baseada nas melhores características da proteína, ou do peptídeo. Lembrando que um peptídeo ou uma proteína são uma sequência, nós temos 20 aminoácidos na natureza, e quando eles se ligam, eles começam a formar sequências peptídicas, e conforme o tamanho, depois a gente já chama de proteína. Basicamente, a gente consegue escolher quais são as melhores características que você gostaria, isso para uma vacina, para um diagnóstico, aqui no caso vou focar mais no diagnóstico, que se a gente quer que seja um epitope de célula B, ou seja, uma sequência cuja ligação a uma porção de anticorpo seria a melhor possível, a mais otimizada possível, se isso teria repetições, se teria similaridade com outros patógenos, que em diagnóstico a gente não quer, e também que às vezes a gente não quer similaridade com nenhuma proteína do hospedeiro, a gente não quer nenhuma reatividade cruzada. Então, a gente coloca as características, aqui é só um exemplo, ele me dá, no caso de peptídeos, uma sequência de peptídeos, qual que é cada sequência, e baseado nas características que eu quero, ele me mostra um pico, quanto mais alto esse pico aqui, dentro da régua da proteína, isso quer dizer que essa região é mais monogênica, vamos dizer assim, ela teria uma capacidade melhor aqui no caso, se fosse para diagnóstico, uma capacidade melhor de um diagnóstico sorológico. Da mesma forma para a proteína, a única diferença que para a proteína, a gente observa proteínas que têm a maior flutuação de peptídeos imunogênicos, quanto mais peptídeos imunogênicos, melhor será, mais esses imunogênicos ela será, e a gente consegue até saber qual região que é importante, qual que não é. e eu falei aqui, tem um genoma de um patógeno mais complexo, com 10 mil proteínas, mas pegando o exemplo de leishmania, nós conseguimos falar qual que é a proteína mais imunogênica e qual é a menos imunogênica, baseado nas características que a gente assume que seja importante, que sejam importantes. Então, deixou de ser uma forma de tentativa e erro, é uma forma, vamos dizer assim, mais direcionada. Essa análise computacional nos permite já filtrar, pelo menos entre 4 mil, quais seriam as proteínas voltadas para o diagnóstico. Obviamente que só a bioinformática não resolve, a gente tem que depois testar com soros controlados, fazer a validação laboratorial. Nós temos várias formas de fazer, no caso de peptídeos, a gente tem uma máquina que imprime cada peptídeo em cada bolinha, que a gente chama de spot, e a gente pode usar soros negativos, soros positivos, e a gente consegue determinar qual peptídeo que não acende para o negativo, mas acende para o patógeno que a gente quer naquele momento que a gente quer. E nós fizemos isso para a tribanosoma cruz, e malária, leishmania, várias vezes, inclusive parte dos resultados também. Uma vez que a gente identifica a proteína, nós temos toda a expertise de fazer a seleção, na verdade, qual que é a sequência que a gente quer, transformar uma bactéria para que ela comece a expressar essa proteína, e a gente purifica, e teria proteínas altamente purificadas, e é que daí a gente consegue iniciar os outros testes, fazendo eles, ou mesmo os testes rápidos. Para falar alguns exemplos, vocês vão falar, eu vou falar mais de KDDR hoje, mas KDDR é apenas uma das proteínas que nós identificamos ao longo dos anos. Eu arrisco chutar que nós já foram, pelo menos, mais de umas 15 a 20 proteínas que a gente tem ativos ou patentes, e claro que são boas, apresentam a diferenciação entre animais ou pessoas positivas e negativas, mas que ainda requer sempre melhorias. No caso, a gente tem aqui um exemplo, é uma catepsina, a catepsina é uma proteína básica que quase todos os céus nucleados apresentam, a gente usou uma catepsina de leishmania brasileira, que não tinha praticamente qualquer outra similaridade, pelo menos a parte que é importante, não tinha similaridade com outras catepsinas, de outros patógenos ou mesmo humano, e a gente conseguia, sim, no caso de, aqui era controle, doença de chaga, leishmania azucutânea, mucocutânea, a gente conseguia, sim, fazer a diferenciação e até mesmo identificando o peptídeo dentro, mas, às vezes, o nosso performance de separação não era tão boa quanto é, por exemplo, a KDDR, que eu já vou fazer o spoiler por aqui. MAPKinase de leishmania também, eles apresentaram resultados interessantes, para o diagnóstico, permitem uma diferenciação, mas ainda não aquela diferenciação perfeita, onde a gente teria a melhor seleção de sensibilidade à especificidade, Hitchock Protein de leishmania brasileira também. Até então, entre vários testes, a gente chegou numa das proteínas, que a gente chama de Kinesine Degenerate, Derive, Repeat, é uma proteína de kinesina repetitiva, né, degenerada, e eu já explico de onde que a gente conseguiu, como que conseguiu, isso foi a dissertação do Lucas, Dom Lemos, é um trabalho lá do nosso grupo, publicado na PLOS One. Kinesinas, para falar o que é uma kinesina, kinesina é uma proteína que ela serve para o transporte, transporte de vesículas e movimentação de flagelos em prodosuários. As kinesinas, elas acontecem em quase todos os seres, aqui tem um núcleo, um ser eucariotos, né, e aqui é uma representação de uma vesícula, com transporte, que pode ser, ter DNA, proteínas do parasito, e aqui o microtúbulo. E as vesículas, elas não saem aleatoriamente, elas são transportadas como se fossem um metrô, mas cuja ligação entre a vesícula e o microtúbulo, ela é feita por proteína chamada kinesinas, né. Basicamente, então aqui o microtúbulo, tem a kinesina, isso é mediante o gasto energético, um ATP, ela consegue fazer essa mudança de conformação da kinesina, de forma que a vesícula, ela consiga se movimentar ao longo do microtúbulo, depois ela desliga e liga de novo, e assim vai. Então, basicamente, isso lá de bioquímica, quem lembra da bioquímica, né, estudando, nós temos basicamente duas proteínas motoras, talvez as mais descritas, a dineína, que é uma proteína que, na verdade, ela puxa por um lado e a kinesina puxa para o outro, né, depende se você quer ir para o lado inicial ou lado final do microtúbulo. Mas a kinesina é uma dessas proteínas, já descritas há muito tempo, e desde 94, parece que é muito tempo, não é ontem para a ciência, né, foi descoberto que aqui em vermelho são aquelas dineínas, em azul são as kinesinas, tá. E, então, protozoários, aqui está representado os microtúbulos, vocês lembram que eram nove, são nove duplas, né, desses tubinhos aqui, e entre eles eles têm essa ligação da kinesina e da dineína, mas conforme há o dobramento das kinesinas, conforme você tem a presença do ATP, você tem basicamente esse dobramento do flagelo todo, do cílio, do protozoário, né. Se nós temos protozoários ciriados, leishmania é o protozoário flagelado. Então, essa movimentação do flagelo, de um lado para o outro, é graças também à kinesina. É claro que na leishmaniose visceral, principalmente já na forma, que a gente chama, forma machigota, que está dentro do macrófago, dentro da medula óssea, do fígado, do baço, a gente nem espera que seja, tenha muita expressão dessas kinesinas em flagelo, né, porque vocês estão lembrando que o flagelo, ele fica restrito na bolsa flagelar. Na verdade, ele é muito pequeno, fica na bolsa flagelar, quase que você não vê nada, você vê o núcleo e o senetoplasto, que é equivalente, que é o inicio do flagelo. Mas, principalmente nos últimos anos, a gente tem descoberto que leishmania é um ser vivo, um protozoário, que tem uma expressão bioquímica muito intensa. Ele tem essa produção dessas vesículas e até mesmo usa essa vesícula para comunicar entre uma leishmania e outra, transferir material genético e mesmo para fazer a expulsão de alguns materiais metabólicos que não indesejavam a leishmania. Então, a expressão de kinesina é muito elevada nas leishmanias, tá? Bom, de onde que a gente está falando das kinesinas? As kinesinas foram descritas para o diagnóstico desde 93, no grupo do Steve Reed, foi um dos meus colaboradores, meu doutorado, enfim. A kinesina é uma proteína grande em leishmania, ela tem uma porção, praticamente uns 40% dela é a parte motora, é a parte que realmente, voltando ao slide, não sei se eu consigo voltar ao slide, eu voltei. ela tem uma parte motora, que é a parte que se liga, na verdade, ao microtubo, e tem essa parte interna, que a gente chama de uma parte repetitiva, né? E o que acontece, basicamente, na kinesina, então, ela tem essa região não repetitiva, região motora, e uma região de blocos repetitivos, e aqui vai até 30 e tantos blocos, a bem-a-verdade que a parte do oitavo, o nono-bloco, ela já é degenerada, e nós descobrimos aquela IDR há uns anos atrás, quando ainda não tinha o advento de empresas como Gens Cripple, o macrogênio, que a gente só mandava a sequência da proteína que a gente queria, e vinha como um plasmídeo pronto. Então, a gente usou essa parte degenerada para flanquear o gene, e a gente pegar somente uma parte que fosse a mais repetitiva possível. Por quê? Porque na nossa avaliação de imunogenicidade, claro que uma parte bem inicial tem um pouco de heptopos, mas vocês vão ver que a flutuação de heptopos, eles equivalem sempre ao centro e a uma parte muito específica que hoje a gente já sabe qual é, dentre as regiões repetitivas. É o bloco repetitivo que é importante? Não necessariamente, é uma pequena porção do bloco. Mas outras coisas que nós observamos que essa região ainda da K39, que isso, a K39 foi achada, a K39 é o teste de EVP, a LER e vários outros, desculpa, não sei se posso falar aqui, mas são várias outras proteínas que já são bem descritas, ela tem essa porção não repetitiva e que tem sim alguns heptopos de babésia e líquida que a gente já identificou no passado por bioinformática. E a gente queria fugir dessa região, então a gente queria basicamente ir na região somente repetitiva. Eu vou falar depois durante as inovações constantes, a gente já consegue, já melhorou a proteína, a versão que já está em mercado já é muito mais melhorada do que a versão em artigo, na verdade a gente conseguiu eliminar toda a porção não repetitiva, e aí, então, ou seja, teoricamente não pela repetição, porque a gente sabe que não teria, que essa, desculpa, essa região não repetitiva onde tem possíveis heptopos de outros protozoares, e a gente também garante que teria essa maior imunogenicidade. Basicamente, a partir do momento que a gente identificou a proteína, conseguiu clonar ela, a gente sabe que ela é muito fácil de expressar, uma proteína fácil mesmo de obtenção, e aqui foram os primeiros resultados ainda de Elisa, comparando com o teste de biomanguinhos à época, o teste de biomanguinhos na verdade, esse é o CATOF que era indicado pelo KIT, e aqui era melhor, ajudando o KIT, se a gente usar uma curva ROC ajudando o KIT baseado nos soros positivos e negativos, e aqui são soros extremamente controlados, eram animais às vezes com infecção experimental de babese, ou tripadãozuma cruz, ou seja, a gente sabia que só tinha isso, e não tinha mais nada, e da mesma forma com soro de cães com leishmaniose visceral, eram animais que nunca tiveram contato qualquer com babese em áreas não endêmicas, ou com elíquia, e só tinham leishmaniose visceral, naquele momento, isso já alguns bons anos atrás, a gente tinha ficado impressionado que o teste de Elisa, no caso de biomanguinhos, ele dava 100%, animais com babese, tipo a nozuma cruz, eu com leishmani, era 100%, ou seja, todos eram diagnosticados com positivos, e mesmo animais negativos, eram animais nascidos e criados em bolha praticamente, tinha uma certa reatividade cruzada, e a gente sabe que leishmania, isso, quem trabalhava com reação de monofluorescência há tempo atrás, a gente sabe que, ou, mais antigo, reação de fixação de complemento, a leishmania, ela tem sim alguma maquinaria bioquímica que assemelha um pouco com fungos, né, a síntese de ergosterol, é um tipo de colesterol feito por esse protozoário, ele é idêntico à síntese de ergosterol de fungos, tanto é que a alfatericina é onde atua nesse ponto, alguns antifúngicos podem ter ação contra esse protozoário por causa dessa função. Então, os cães eram negativos para leishmania, eles podiam ter contato com algum fungo ambiental e tudo mais, né, ajudando o kit lá com as análises estatísticas, com o varroque e tudo mais, ainda, claro, você melhorava um pouco a discriminação, tirava esses falsos positivos, né, mas ainda eram substanciais, e a Elisa, K39, obtida lá com o Steve Reed, é claro que K39, aqui na Elisa, otimizada, com soros controlados, ele tem, sim, um bom potencial diagnóstico, tá, mas tem reatividade cruzada com tribunas numa cruz, babésia, e mesmo um pouco com controle negativo. E a época, e eu vou falar, nada é 100%, quando você testa milhares, hoje nós estamos testando na casa das dezenas de milhares, já, é claro que tem reatividade cruzada, sim, mas é muito baixo comparado com outras quinesinas, como K39, K26, K9, enfim. Então, a KDDR tinha um potencial de diagnóstico melhor, sensibilidade maior, e não tinha, teoricamente, naquele momento, a reatividade cruzada, hoje a gente sabe que tem, mas é muito baixo, tá? a sensibilidade, então, comparativamente, na época, de 88%, a gente tem que pensar na genéria de confiança até de 80 a 95, né? E sensibilidade comparativa da K39 naquele momento, para os mesmos soros, 68 a 85. São resultados bons, importantes, e, de novo, ajudam muito no diagnóstico, mas a gente sempre tinha observado a performance otimizada da KDDR simplesmente por pegar a região repetitiva e esquecer e fugir da região motora onde a gente sabia que tinha epitopos de babésia. Esse antígeno, na verdade, foi licenciado por uma startup aqui de Belo Horizonte, Safe Test, fica no Rio Minas, otimizado para teste rápido, mas foi mesmo ao mercado graças à Eco, a Eco com toda a sua experiência de produção, capacidade produtiva, essa operabilidade de mercado, e eu vou falar, assim, também a questão tão importante é que tem outros produtos e a Eco, a única coisa que sempre nas nossas conversas é sempre falar, eu quero o melhor teste, a melhor forma do teste, então, a verdade é que cada vez que você, médico veterinário, busca o SAC e levanta um ponto ou uma discussão, eles, sim, discutem com todos os envolvidos, né, e sempre, quando é possível, a gente observa qualquer melhoria, né, e para falar um pouco mais importante, é um produto aprovado no mapa, tem esse registro no mapa, desde o ano passado, e sendo produto registrado no mapa, é um produto que pode ser usado no nosso território nacional para o diagnóstico pelo mais veterinário, né, então, está lá, foi feito todos os testes de performance, foi aprovado, assim, pelo mapa a partir dos seus testes, tá? Falando um pouco do antígeno, o KDDR, tanto na forma de ELISA, que ainda não é comercial, mas como teste rápido cromatográfico, ele foi testado, ele foi realizado em áreas, esses testes foram realizados em áreas endêmicas no Brasil, na verdade, eu posso falar que para chegar no mercado foram praticamente dois, três anos de testes intensos em várias áreas endêmicas no Brasil, todas as regiões do Brasil, praticamente todos os estados do Nordeste, Minas Gerais, várias áreas de Minas Gerais, no sul do país, nas novas áreas endêmicas que a gente estava observando em Santa Catarina, no norte do Rio Grande do Sul, Paraná, então, basicamente, infelizmente, leishmaniose, ela se dispersou pelo Brasil todo, mas em todas as áreas a gente teve acesso aos testes com pesquisadores independentes, e no mundo a gente mandou o antígeno e o teste cromatográfico para Portugal, Irã, Israel, Espanha, Itália, França, entre outros, e todos reportando mais ou menos o que a gente tinha achado aqui no Brasil. Foi realizado, sim, a amostra comparativa com a KDDR e outros antígenos, na verdade, testes rápidos aprovados pelo mapa, né, e a performance, eu posso falar que sempre, quando a gente utiliza amostras controladas, ou seja, a gente tem certeza, e para ter certeza, a gente realmente vai atrás da amostra ou acompanha um animal desde o seu nascimento, sempre há a performance maior com o KDDR. E, claro, o teste rápidos leva a essa alta performance, mas também é associado à reprodutibilidade, toda vez que a gente repetiu, às vezes, não era duplicata, triplicata, às vezes, era 20 replicatas ou muito mais para vestir a reprodutibilidade, sempre apresentou reprodutibilidade, estabilidade também, e praticidade. A estabilidade, a gente tem testado ao longo desses três anos, e testes feitos há mais de anos atrás funcionam muito bem, apesar que sempre é recomendado o teste dentro da validade também, que é um pouco estipulado, sugerido pelo mapa, tá? Existem limitações? Como eu falei para todos, sim, depende do que você pensa sobre a leishmaniose, do entendimento da leishmaniose, de progressão, às vezes, e eu trago aqui também algumas coisas que às vezes escutem um profissional liga para o SAC ou às vezes manda um e-mail e fala, olha, mas o teste, o meu teste, isso, claro, agora teste em campo, né? A vida real acontecendo. Olha, o meu paciente tem parasitológico positivo, mas deu KDDR negativo. A gente tem essa experiência de testar em animais que foram experimentalmente infectados e não, sem orgulho nenhum de falar que foi experimentalmente, mas por teste de vacinal, onde realmente a gente pode acompanhar o animal desde a infecção desafio, né? Realmente, as kinesinas, elas vão aparecer nesse nível de expressão meses depois do estabelecimento do parasitismo. Mas, se o animal tiver babésia ou elíquia tivesse tido, né? Como são testes sorológicos, você não consegue saber se é uma infecção presente ou passada, eu sei que KDDR não cruza, mas a gente sabe que K39 cruza e outros antígenos também. Então, a verdade é que nem todo teste vai ser 100% concordante e o que eu sempre falo para o médico veterinário, meus alunos, enfim, era que a clínica é soberana. A despeito do teste, o teste está lá para te ajudar a tomar uma decisão na sua hipótese clínica, mas não para definir, né? O teste não é uma tomografia computadorizada onde você coloca e fala, é aquilo que vai definir se eu vou tratar ou não. Você tem que ter o entendimento da clínica até no momento que você vai entrar realmente com tratamento ou não. Algumas coisas que nós testamos o KDDR também exaustivamente, seriam animais infectados pós-tratamento, diferentes tratamentos, alguns experimentais, e ele está muito ajustado com o que acontece com o tratamento de leishmaniose. Como vocês bem sabem, ao tratar o seu paciente com luteforan, enfim, ou mesmo um fármaco experimental, a redução de carga, ele é acompanhado ao tempo depois com a redução também de níveis sorológicos, né? É claro que é sempre recomendado acompanhar o paciente com teste de molecular, PCR em tempo real, onde você vê realmente uma estimativa de cópias do parasito, mas você sabe que ao longo do tempo pode até negativar a sorologia. O que acontece é que quase nenhum fabricante vai falar para usar o seu teste, mas a KDDR é muito bem ajustada. A gente tem visto que alguns meses pós-tratamento a gente consegue até acompanhar um pouco essa negativação dos testes sorológicos e ficou tão sensível dessa forma, tá? depois eu posso discutir outras limitações, mas de novo, a gente tem feito testes exaustivos ao longo dos anos e hoje, na casa das dezenas de milhares, mais de 15, 17 mil amostras nós testamos, sim, uma principal limitação é claro que é animal assintomático, principalmente na fase bem inicial da infecção. Como eu falei, ainda no estabelecimento do parasitismo ainda sim pode ter essa limitação, mas, e eu falando aqui do lado acadêmico, testando várias proteínas e vocês podem ver também, eu testei muitos outros até mesmo envolvidos pelo nosso grupo, toda vez que a KDDR tinha limitação, todas as outras também tinham de longe, então não é uma coisa aliada ao antígeno A, ao B ou C, da empresa A, B ou C, isso aí é inerente ao parasitismo e à forma como é, tá? Então, mais uma vez, nós temos o Leishmania AB EcoVet do registro mapa, é um antígeno, essa já está uma versão bem mais otimizada ainda do que os artigos clínicos, dos artigos que a gente publicou, e cada vez que é possível ainda melhorar a performance e tudo mais, não tenha dúvida, porque o objetivo tanto da ECO quanto da UFMG, todos os envolvidos é prover a melhor qualidade possível. Eu fico feliz de saber que algo que a gente faz dentro dos corredores de uma universidade, a gente consegue transformar isso em melhoria da saúde animal, tá? Para não falar o que eu não falei, nós já testamos esses antígenos tanto na forma de teste rápido em vários outros animais, felídeos felídeos ou canídeos mesmo silvestres em captura, né, de capturados, ou mesmo em primatas não humanos, gorilas, pequenos primatas, sim, eles têm leishmaniose, e ultimamente a gente tem testado muito em gatos também, lembro que a licença é para cães ainda, os humanos já estão trabalhando para incluir os outros animais, mas ele é um teste que realmente funciona, funciona muito bem para quase todos os mamíferos que tenham leishmaniose visceral, tá? As inovações que é onde a gente tem chegado as melhorias, então aqui é um gene da quinesina, né, basicamente é uma porção inicial de 374 aminoácidos, que é a porção motora, onde tem alguns heptopos aqui colados no finalzinho ainda da região motora, de babésia, de helíquia, e basicamente ele tem esses blocos repetitivos, a proteína mesmo tem 18 blocos repetitivos de 39 aminoácidos e uma porção final toda completamente degenerada, que é a porção que também se liga à vesícula, ao microtube. Nós temos a K39, que quase todos conhecem, basicamente a K39 ela tinha quase todos os antígenos dos anos 2005 a 2015, né, e tem aqueles heptopos ainda, pelos outros preditos para outros agentes etiológicos e tem seis blocos e meio de porções repetitivas. O nosso KDDR já tinha nove, oito blocos e meio, mas esse bloco ainda já tem aquela região que é importante para o diagnóstico e uma parte já Plart Plus uma versão 2.0 turbinada só está dentro da região repetitiva tem muito mais repetições e a sensibilidade é um pouco bem melhorada isso daqui já é só representativo na casa dos milhares é um artigo que ainda não está submetido então é dados quentíssimos ainda saindo, né, apesar da sensibilidade da KDDR e KDDR melhorada ela não se aumenta a gente tem uma certa só o fato de a gente eliminar poucos aminoácidos ali da região motora a gente elimina ainda mais possíveis reações cruzadas aqui principalmente com babésia, tá mas se você for olhar K39 e K26 praticamente é um pouco maior não é muito maior do que KDDR do que era inicial essa KDDR era KDDR inicial ainda daquele artigo inicial não era muito maior mas tinha sim pra elica também um pouquinho pra tripanozoma desculpa para os cães negativos também tá um pouquinho pra tripanozoma cruza um pouquinho pra babésia um pouquinho pra aquilique e também cães negativos que a gente já tinha eliminado completamente qualquer falso positivo na KDDR tá de maneira geral tirando o antígeno bruto que é uma que tinha o teste de biomanguinhos né principalmente de elisa que não é um teste que ajuda muito é melhor que a água é bem verdade mas não ajuda muito os testes derivados de kinesina são muito bons eles são bons são comparáveis aí eu vou falar Ricardo mas faz diferença 5% mais 5% mais nós estamos falando milhares de vidas salvas que você já pode levar o tratamento melhor enfim representa muito quando a gente pensa no todo tá outra parte que é um aditivo uma pequena porção de uma proteína de leishmania também ela na verdade ela nós estamos trabalhando nisso pra juntar com a com a KDDR com o aditivo ela não tá pronta ainda mas já tá em breve é como eu falei como todos testes de kinesinas elas têm uma certa deficiência para cães assintomáticos aqui a gente fez o detalhamento entre realmente cães assintomáticos aqui eu peço desculpa que não é 71% de reconhecimento ao contrário é 71% vamos dizer de especificidade em relação a ter cruze tá isso quer dizer que cruza 29% aqui eu peço desculpas mas as kinesinas elas têm uma certa deficiência em discriminar melhor os cães assintomáticos como eu falei demora muito para a progressão da doença chegar mas tem antígenos como a quer dizer na verdade esse não é um antígeno é um pedacinho de um antígeno que a gente descobriu que 100% dos cães assintomáticos já reconhecem seria uma das primeiras proteínas durante o estabelecimento do parasitismo e a gente quer aproveitar essa parte aqui eliminar qualquer atividade cruzada e juntar com a KDDR fazer um antígeno ainda melhor tá bom eu vou para mim falar de leishmania é um prazer poder falar semanas e meses sobre isso mas eu acho que também vale a pena abrir para perguntas falar que nós estamos na Universidade Federal de Minas Gerais para a gente é sempre um grande prazer falar com vocês depois facilmente vocês vão achar meu e-mail queria falar que para mim falar um pouco dos nossos dados é sempre um motivo de alegria e basicamente é isso vou passar aqui para a Daniela peço desculpas estou bagunçando aqui vou passar para a Daniela para que possa abrir para perguntas Obrigada Ricardo preciso só que você retorne aí Joia já retornou vou abrir minha câmera aqui bom primeiramente eu gostaria muito de agradecer o enriquecimento que as suas informações trazem acredito para todos que estão acompanhando aqui esses esclarecimentos a respeito desses avanços no auxílio diagnóstico de leishmaniose visceral mais uma vez te agradecer pela sua disponibilidade em colaborar conosco aqui e nós vamos responder algumas perguntas que surgiram aqui no YouTube lembrando o pessoal que está acompanhando já pode encaminhar a sua dúvida aqui também que essa é a hora de a gente conversar um pouquinho com o professor Ricardo a primeira pergunta é da Débora Moreno Miron ela pergunta professor Ricardo onde posso encontrar o mapeamento de incidência da leishmaniose atualizada no estado de Minas Gerais existe esse material por região no estado? Débora eu também queria esse tipo de dados na verdade o que existe são grupos de pesquisa que fazem o levantamento e às vezes algumas regionais por exemplo nós trabalhamos muito na regional de Montes Claros para cima vai até Porteirinha Januária enfim mas nós não temos isso tão claro quando nós já tivemos no passado houve um tempo onde os exames de leishmaniose eles eram muito mais eram feitos pelas prefeituras ou mesmo era responsabilidade do estado mas não é possível culpar não estou colocando aqui culpa ninguém é só falar que é claro que às vezes as prioridades mudam para determinar governo para outro a gente sabe sim de áreas que estão mais endêmicas que outras mas nós não temos a clareza Débora a verdade que quando a gente queria no passado buscar onde tinha caso de leishmaniose para a gente testar vacinas ou mesmo testes diagnósticos você poderia para uma área que nunca tinha sido descrita a leishmaniose que lá você iria encontrar nós temos colegas que trabalham com Lavras eu dou um abraço para a professora de leishmaniose que descobre bem verdade Débora que estão tendo no Brasil todo mas em Minas Gerais a gente não tem essa clareza ainda Débora está muito participativa conosco gostaria muito de agradecer isso e ela mandou mais uma pergunta se nessa fase de não soroconversão com teste rápido negativo e parasitológico positivo tem algum outro teste sorológico que para ser feito sorológico não eu nem falei Débora eu também não falei agora que talvez vai ser produtos futuros eco enfim tudo mais nós estamos desenvolvendo na UFMG testes como Covid-AG na verdade hoje falando de Covid-AG todo mundo sabe que aquele teste você vai na farmácia ver se você está com vírus nós estamos em vez de buscar soro anticorpos contra o parasito nós estamos buscando já antígenos circulantes do parasito nós estamos já nessa fase de terminando o desenvolvimento junto com a startup aqui de Belo Horizonte que eu falei mas ainda não porque teoricamente quase todos os testes sorológicos Débora nessa fase vão dar negativo às vezes eu chegar a falar mas eu já até vou discutir isso com o pessoal da Eco no SAC porque toda a dúvida que é levada para o SAC absolutamente eles levam para a equipe científica e eu me incluo aqui porque eu quero muito que não tenha dúvidas em relação ao antígeno e a verdade que a gente sempre brinca que tendo antígeno melhor a gente abandona esse e vai para outro a gente quer o que é melhor para a saúde animal mas basicamente a gente já testou muitos antígenos nessa fase você não acha muito mais e quando falar porque do concorrente A, B ou C deu positivo e o C deu negativo eu já testei nessas condições gente se precisar uma sorologia de babésia às vezes se precisar um PCR ou um PCR pode dar negativo porque ele pode ter tido infecção prévia por babésia e líquia e ainda ter esses anticorpos que cruzam com essas quinesinas e cruzam muito e teoricamente com KDDR cruza bem menos né então é falar assim só respondendo não infelizmente não às vezes teste de PCR ou teste mesmo parasitológico você encontre mas sorológico existe uma janela onde o animal ele realmente não tem pode ser mais acelerada quando o animal tem alguma deficiência nutricional ou mesmo imunológico como pode ser tão demorada quanto a gente espera que seja para que não tenha doença Boia obrigada Débora já agradeceu aqui disse que realmente é muito difícil conseguir esses dados hoje em dia né e ela está procurando há muito tempo e ainda não encontrou e se conseguir pode compartilhar com a gente que também precisa a gente vai ficar muito feliz também a Ana Paula Mendes professora ela pergunta animais apresentando sintomatologia clássica principalmente em regiões endêmicas mesmo assim pode ser que o teste seja negativado? Foi bem no começo que eu apresentei assim pode pode porque nós já avaliamos animais que a gente vai muito para as áreas endêmicas também e às vezes tem animal que pode ter angiostrongelos pode ter outras infecções também parasitárias infecções virais ou outros protozoários e às vezes até infecção eu mítica vou ser bem assim bem exagerado porque às vezes o animal realmente é um animal abandonado pelo tutoro animal de rua às vezes a gente fala isso é um sintoma característico de leishmania a gente jura por Deus que é e tudo mais assim como qualquer pessoa que aparecer gripada nos dias de hoje a gente vai ficar desconfiado de outra coisa então não se engane só pelos sinais clínicos mas de novo como médico veterinário se você tiver a despeito de qualquer resultado discordante se você puder e tiver ainda acesso a mais de um teste tudo bem mas é a clínica que é soberana é como você levar seu filho para um pediata num PA e ele fala na dúvida vou dar antibiótico para dar do ouvido porque é melhor do que retornar ou que você não quer que o animal no caso seu paciente entre em sofrimento tá mas sim é possível sim que em alguns casos nós já observamos em áreas endêmicas onde o animal tinha todos os sinais clínicos mas não tinha leishmania onde que é a explicação e tem algumas explicações pode ter outras infecções então de outras etiologias combinadas e mostra é claro que vocês vão saber muito melhor quando você já tem o ricogrifose ceratoconjuntivite e tudo mais existe casos também onde que você tem uma imunossupressão tão exacerbada que aí já é casos clínicos bem avançados que aí anticorpo não é a preferência da resposta imunológica na verdade ele produz o mínimo de proteínas para sobrevivência já tá então vocês tem que lembrar também a fase tá em animais o que a gente está falando é que deveria ter um diagnóstico precisando mas assintomáticos ou de início de sinais já definidos por leishmania maravilha a Débora fez um comentário a mais aqui no chat professor que eu acho que é bem oportuno porque ela fez essa questão de outro teste sorológico a mais né porque quando ela vai apresentar o resultado de um teste rápido alguns veterinários dizem que preferem fazer o sorológico quantitativo eu acho que nesse comentário da Débora é oportuno a gente também comentar aquelas questões oficiais né que são definidas para se ter um animal positivo para leishmania é vocês podem imaginar que para o Ministério da Agricultura Pecória e Abastecimento um mapa e mesmo Anvisa enfim de certa forma para você como teste laboratorial aí é o laboratório de análises clínicas definir que um seu paciente é positivo você tem certeza que ele é positivo né você não quer incorrer a falso tratamento e enfim pode ser muito mais prejudicial e ainda mais leishmaniose quem acompanha animais tratados não é só pelo valor pelo custo que é mas realmente é algo que é longo prazo então é nessa razão que as notas nossas notas técnicas definem para diagnóstico laboratorial que mais de um exame sorológico e plataformas diferentes vamos dizer ELISE teste rápido ELISE antes era imunofluorescência mas que na verdade ela de novo tem uma sensibilidade altíssima mais baixa especificidade então era recomendado ter esses dois exames tá mas vamos ser muito tranquilos que para o médico veterinário eu falo diagnóstico clínica soberano qualquer outro teste é que você te ajuda a tomar decisões mais antecipadas mais precoces tá aí muito bom bom sem mais perguntas aqui no chat aqueles que quiserem se manifestar eu vou fazer uma breve apresentação aqui e em seguida a gente pode entrar com mais algumas perguntas aqui conforme o pessoal for enviando vou apresentar para vocês o produto né opa vou ter que voltar os slides não é bem esse desculpa agora sim então a ecodiagnóstica trouxe em novembro de 2020 o lançamento né no mercado uma novidade para o diagnóstico de alta qualidade da leishmaniose visceral canina que é o DR o teste rápido leishmania B corvete a a a ecodiagnóstica sempre se preocupa em trazer inovação e qualidade nos produtos que ela entrega e isso é reconhecido hoje no Brasil todo como a empresa que mais vende né e o melhor produto de diagnóstico de covid-19 né e ainda exclusividade de covid-AG né a ecodiagnóstica pioneira nisso então na veterinária não seria diferente né então o TR de leishmania com o antígeno recombinante RKDR né com toda essa informação que o professor Ricardo trouxe é uma inovação da ECO né ao médico veterinário sempre buscando uma medicina veterinária de excelência trazendo ferramentas para o auxílio diagnóstico né então com o respaldo científico esse produto tem uma alta qualidade no seu resultado né uma detecção ela é qualitativa reagente e não reagente na presença dos anticorpos para leishmania né uma tecnologia 100% nacional que a ECO valoriza né projetada usando bioinformática de alta resolução como o professor Ricardo apresentou a amostra que pode ser utilizada é sangue total soro e plasma de cães né e o tempo de resultado é apenas 5 minutos como que a gente faz esse teste eu vou coletar a amostra do paciente seja ela por uma punção venosa ou por uma lanceta coletando então um sangue capilar né no kit acompanha uma pipeta onde eu posso encostar na gota desse sangue capilar como eu posso ir lá no tubinho de coleta onde eu armazenei o meu sangue pegar um volume dessa amostra e aí eu vou pingar no dispositivo teste uma gotinha dessa amostra e depois eu vou colocar mais uma gotinha do reagente que também acompanha o kit tá e depois de dez minutinhos eu posso ler o resultado desse teste com segurança e saber se o paciente ele é reagente ou não reagente é um teste amplamente testado não só a nível Brasil mas em outros continentes né e além do teste de leishmania a eco conta com um portfólio inovador porque tem testes exclusivos né que só a eco tem então pra cães nós temos anaplasma adenovírus canino coronavírus canino sinomose temos os combos de sinomose com adeno né parvovirose com coronavírus também girofilária elíquia a própria leite lime bruxela rotavírus e giardia e também os gatinhos não podiam ficar de fora então a gente também tem giardia a pife a beacovete né a fibifelvi parvovírus felino e toxo e ggm tá então a eco além dos testes rápidos também conta com várias tecnologias para o auxílio diagnóstico e o diagnóstico point of care próximo ao paciente então nós temos desde uma biologia molecular isotérmica assim como um que é o PCRUN o VETCHEC que é a nossa plataforma de fluorescência para dosagens hormodais realização de proteínas serreativas soramiloide SDMA e muitos outros exames também temos bioquímica point of care onde você consegue fazer 14 parâmetros bioquímicos em 12 minutos apenas e os portáteis como lactovete que já é aí muito utilizado no mercado né que é o nosso lactímetro veterinário o hemovete que dosa hemoglobina e hematócrito né e o glicovete dentro dos portáteis pessoal o resultado em 5 segundos então são todas possibilidades para o veterinário utilizar no seu dia a dia né que a Eco traz e vocês podem ter maiores informações lá no site ecodiagnosticavet.com.br entrar em contato com a gente lá e agora a gente tem mais algumas perguntas com o professor Ricardo o Will Temar Barbosa professor lida boa noite né e gostaria de saber se existe probabilidade mais para falso positivo ou negativo no teste de leite perfeito Demar eu se eu tivesse que falar para você no caso dos antígenos baseados em KDDR testes rápidos a gente não observa falso positivo e eu já testei todos os antígenos e todos os testes comercialmente disponíveis até para falar para até valorizar mais a tecnologia nacional é que hoje a Eco consegue produzir porque o antígeno já é produzido no Brasil a maioria dos testes vem da China você corta e só monta porque não tem muito o que fazer nada que a China tem uma ótima qualidade a gente sabe disso mas é porque você quer comprar teste rápido não é tão simples agora passa a ser né e muitos dos testes lá fora e eu já testei testes de outros países eles são ajustados para você ter uma sensibilidade maior a despeito de você ter falso positivo então a gente sabe que às vezes o médico veterinário sendo falso positivo ele vai fazer um outro teste adicional pronto para garantir não susto né e aí às vezes fica aliviado ufa não deu mas o KDDR eu falo que está muito bem ajustado ao melhor perfeição possível assim eu diria a gente não quer dar nenhum falso positivo o falso negativo pode acontecer de novo nessa fase assintomática nessa fase que realmente ou realmente que às vezes o animal está nessa janela de infecção ainda assim de novo a gente discutiu com o pessoal do SAC discutiu toda a nossa equipe científica pode acontecer do concorrente A, B ou C D positivo mas não é por lexão se você fizer depois quando acontecer isso vocês podem mandar o soro e tudo mais eu testo felizmente na UFMG mas assim para falar quando você faz um exame qualitativo ou vários outros não adianta testar com antígeno bruto que aí cruza qualquer coisa mas quando você testa com um painel de antígenos e para a gente determinar isso não é só com a própria KDDR a gente determina com 7 ou 8 antígenos diferentes que a gente já descreveu a gente consegue falar esse cão não tem anticorpos ou leishmania não é possível que ele tenha tido esse falso mas então é nesse sentido então ainda assim só para te responder Islemar obrigado pela pergunta por causa dessa janela que a gente sabe de infecção e produção de anticorpos que a kinesina acontece um pouco mais tardiamente eu diria que a chance é mais de falso negativo falso positivo a gente sempre primou para eliminar completamente isso maravilha Iudemar espero que nós que o professor Car tenha respondido a essa pergunta se não pode mandar ali no chat para a gente mais alguma coisa Ana Paula retorna professor mais uma dúvida perguntando se a RKDDR ela é utilizada em outros testes imunocromatográficos fora do Brasil sabendo que é uma tecnologia nacional ela já está na verdade já está em estudo nos outros países que a aprovação nos outros países também passa por outras agências regulatórias apesar que a gente fala que aprovar no mapa é muito mais difícil que você tem que ser ninja ao mesmo tempo é muito mais difícil é um pouco mais demorado como eu falei demorou 3 anos para a gente ter uma desde as conversas iniciais até o antigo o que foi bom de toda forma que a gente testou e exauriu o teste de todas as formas possíveis para chegar a melhor forma do mercado sim vai chegar em outros países sim já tem sido testado e bom o que a gente espera sim que seja uma tecnologia do Brasil para o mundo afora com certeza com certeza sempre em busca de tecnologia inovação e que isso chegue realmente na ponta que todos possam usufruir desses estudos e colocar isso na prática lá na ponta bom a gente já está com um pouquinho de adiantado de 8 horas completando aqui o nosso tempo e o Demar agradece a sua resposta acredito que a gente pode ir encerrando sem mais dúvidas ali no YouTube eu vou reiterar aqui o meu agradecimento ao professor Ricardo por estar aqui por todas as suas respostas a todos que participaram conosco que mandaram dúvidas que deram boa noite aqui o Ricardo a Gabriele o Vinícius muitos aqui deram boa noite então a gente deseja uma boa noite a todos obrigada a todos pela presença professor Ricardo e até uma próxima oportunidade de webinar da ECO muito obrigado gente obrigado a todos boa noite tchau 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 tchau